É do mesmo jeito, um jeito de novo com a caminha, adeus! Se quebrar a alça, você não segura mais! Por isso que vinha lacrado, não era pro coronavírus, não! Tá vendo por que vinha lacrado? Vai deixar a menina aí! Tá vendo, sabe? Isso é uma ação que se faz com o bichão? Isso é uma criança, não é um bicho, não! Ah, tem que filmar ali e botar pra lá! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Sem moral! Não, uma porra dessa! Isso é coisa que se faz! Isso é a prefeitura! Nossa prefeitura! Nosso prefeito que faz uma formação dessa! Olha essa porra de uma vez logo! Por isso que não pode ir pra casa! Por isso que não pode ir pra casa! Não pode ir fazer nada! Brincar chão, não pode fazer nada! Tá vendo só por que é que não pode fazer nada? Não pode fazer nada! Aqueles ali são bichinhos! Aquele filho e a rapariga dizendo Não, deixa aí! Que a gente vai limpar ela! Não, não é um negócio desse! Só jogaram na mão! É um animal! Não é uma criança, não! É um animal! Não, deixa aqui! Eu quero que eu filme a cara! Pode filmar, nega! Pode filmar! Eu sou a mãe dela! Viu sua mãe dela! Viu sua mãe dela! Isso aqui é um bicho! Jogaram aqui dentro! Ficou lá no hospital! Aí o prefeito! Se responsabilizou por dar essa caixinha de pau aqui! Isso é uma caixa de pau! É! Ele chegar aqui! Olha aí! Deixa aí! Deixa aí! Deixa aí! Deixa aí! Deixa aí! Eu vou levar isso aqui pra jogar lá na cara do prefeito! Olha aí! O lixo! Que coisa da menina! Por isso que não diria que a bicha vai ficar na menina! Não, como é isso! Não, como é isso! Tá vendo? Tá vendo só? Nem deram balsaminha nem nada! Não devia ir lá no prefeito! Levar pra casa! Aí nós faz a arrumação dela! Bota a florzinha e vai ficar roupinha, né? Bota a florzinha e tudo! Reza e tudo lá! Não enterra sua filha assim não! Manda o prefeito vir se enterrar! Viu? Manda ele vir se enterrar aqui! Bota a caixinha aqui! Bota aqui a caixinha de foto de volta! Aí já ela vai pra casa! Eu não vou encerrar assim! Eu não quiser levar! Desculpa pela calada! Bora! A gente arranja o carro pra levar! Viu? 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 Prefeito! Polícia! Pode mandar vir! Lá que do Boa Vista! Que já é o endereço que nós relota! Viu? Viu? É. Pode mandar vir! Pode botar! Pode colocar, pode botar em rede social! Pode botar em rede social! Tchau, tchau.